O que você acha que é errado? Então eu vou voltar! Não é pra esse lado, é pra essa! Ai! Vai, vamo rápido, vai! Antônio, eu falei que o bagulho ia pra lá, fiquei pra lá! Pra onde que a gente vai? Pra lá ou pra cá? Eu falei que o bagulho ia pra lá, tu é! Tchau, tchau!